Sem dúvida nenhuma, de todos os problemas que o K-Pop possui, os figurinos desconfortáveis são dos mais evidentes. É bem nítido quando alguma idol se apresenta com um figurino bastante curto e apertado, já que elas não conseguem evitar as suas reações de desconforto. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns desses casos onde os estilistas acabaram indo longe demais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário embaixo pra me ajudar na divulgação. E agora, pro vídeo. Durante um famintim do Twice, algumas das meninas receberam vestidos com um decote um pouco revelador demais. Foi bem nítido o desconforto, principalmente da Nayeon e da Dihil, que tentavam disfarçar com seus cabelos e até com presentes de fãs. E aí E aí Amém. Naquele dia, elas tiveram que até se apresentar com toalhas enroladas nos seus bustos com medo de que algum acidente acontecesse. Além do Tio Ice, um grupo que costuma sofrer com seus figurinos é o Red Velvet. Principalmente a Irene tem uma história longa com seus vestidos claramente desconfortáveis. A CIDADE NO BRASIL Joy e o resto do grupo não ficam pra trás Já que elas também passaram por situações como essa O que é que elas passaram por situações como essa do Momoland em 2018 com Boom Boom também vieram polêmicas acerca dos seus figurinos. Os estilistas foram bastante criticados pelos seus shorts claramente apertados que foram dados pra Nancy e pra Yonu, as duas visuais do grupo naquela época. Yonu, as duas visuais do grupo naquela época. Outro grupo que sofreu com seus shorts apertados foi o de Friend na época do seu debut. Algo que felizmente só aconteceu na estreia do grupo, já que com o tempo seus figurinos foram ficando melhores. Um bem-hum! Hyi-Hyi川 Volta lá, ela acha. Oh, ou nada! A CIDADE NO BRASIL E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além de deixar um like e um comentário também. Para me ajudar na divulgação. É só isso. E até...